Os melhores itens com tema de anime você só encontra na camisas nostálgicas E aqui na descrição com aquele descontinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma focinha aqui pro canal Valeu é nóis! Mais uma vez é claro, muito obrigado por esses lindos, maravilhosos e fabulosos desenhos que você dá no meu Facebook Só desenho lindão e cabuloso né, vocês estão ligados com o meu negócio aqui, muito obrigado clã E é o seguinte gente, quem quiser mandar desenho agora no meu Instagram também pode Você pode mandar o seu desenho no meu Instagram, vai estar o link na descrição também Você me segue lá, manda lá o seu desenho pra aparecer no próximo mod do próximo sábado Vocês mandam os desenhos lá, mandam no Instagram, mandam no Facebook, enfim Qualquer um dos dois você pode mandar que vai aparecer no próximo vídeo, ok? Então solta a intro aí e cara, vamos tentar bater uns 5k de like aqui nesse vídeo Nós estamos precisando uns likezinhos aqui no canal né, que negócio tá complicado Mas enfim, valeu e vamos iniciar aqui esse vídeo Eu já quero avisar aqui pra vocês logo de início que eu não me responsabilizo se esse vídeo aqui de alguma maneira acabar destruindo a sua infância Quer dizer, eu acho que já destruí com aquele vídeo lá né, do Goku zumbi, pedido zumbi e tudo mais Acho que aquele vídeo já deve ter destruído Mas enfim cara, se a sua infância continua de pé, firme e forte até hoje Depois de muitos absurdos que você já viu sobre Dragon Ball Talvez esse vídeo aqui consiga finalmente derrubá-la, destruí-la Mas saiba que essa não é a minha intenção Sabe galera, saiadinho, tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje aqui mais uma pequena curiosidade Na verdade é um mod barra curiosidade sobre Dragon Ball tem Kaichi 3 Sim, é isso mesmo, tá no título, tá na thumb Hoje teremos aqui o lado obscuro de Dragon Ball Budokai Tem Kaichi 3, então se preparem porque o negócio aqui tá realmente cabuloso E você pode acabar cometendo um erro se você ver isso aqui completamente Mas veja mesmo assim O mais importante é claro meu mano, transforma o like em Super Sadimbo logo no começo do vídeo Isso aqui vai ser um vídeo meio que react barra mod novo Sim, é isso mesmo, eu nunca pensei que eu fosse falar react na minha vida Mas eu tô falando e fazendo né, eu tô saindo dos trilhos Eu estou me tornando aquilo que eu prometi destruir Mas enfim cara, solta a intro Mas antes é claro, se inscreva no meu quem é Ou se você for novo aqui Muitos centros com a nossa próxima meta e tô contando com você pra isso Então é isso aí, valeu, falou Solta a intro e bora começar Então é isso aí cara, tô aqui na minha desktop Aqui no meu PC maravilhoso E olha só o título do vídeo DBZ-BT3XE A gente já sabe que não vem coisa boa aí né Vocês lembram do Sonic.exe? Aquilo ali acabou comigo há algum tempo atrás Então esse aqui é o canal do nosso mano DBZika Ele que é um grande criador de mod né Já criou alguns mods bem absurdos que eu já gravei aqui no canal Então é isso né cara Vamos colocar aqui em tela cheia Dá um play A partir de agora não tem mais volta O vídeo aqui tá em Full HD Mas tá em 30 FPS né Então dá a impressão de umas travadinhas Mas vamos lá Aumentar aqui um pouco o volume Deve tá bom assim Olha isso aqui cara Olha só pra isso Eu vou usar isso aqui como thumbnail Eu acho que vai ficar ótimo como thumbnail O pessoal perdeu a boca né Todo mundo agora tá sem boca Vocês podem ver aqui tá todo mundo sem boca E ainda coloca os negocinho vermelho no olho Olha só que coisa absurda mano Já deu medo isso aqui E o áudio deu uma distorcida né Vocês tão ouvindo que o áudio tá meio que Que distorcido né Bom já deu um continue aqui Já vai iniciar o jogo Bravo Você vê que o maluco é bravo Ele coloca uma trilha dessa A gente vê que tá um fundo laranja ali E a barra de baixo Ela não existe né Tipo o personagem ele tá aleatório O adversário Tipo a barra de baixo sumiu Só tem ali em cima Isso é uma análise bastante legal Que eu já queria fazer aqui logo de início A gente vê que os personagens Eles estão padrão né Não tem assim Nada muito absurdo Assim eu esperava que fosse ter Personagens com os olhinhos Sangrando igual tava na tela inicial né Mas Tudo bem Vai colocar então aqui o Freeza E vai colocar também o céu Uma perfeita né O que é brabo Ele gosta dos vilões A gente vê que o cara é do mal Quando ele faz o mod Xe E ainda joga com vilões né O cara é realmente do mal mano Vamos lá então Colocou ali o Bu Vai fazer um 5x5 É colega Não é de admirar né mano O vídeo tem 15 minutos né Vamos ver ó Vai colocar um vilão de filme também Android 13 Baita filme esse aqui Vamos ver muito bom Assista E isso aqui não me assustou Porque eu já tava até esperando Tava esperando por uma coisa como essa né Hello Do you want to play with me Pura referência a Sonic.exe Eu sabia que ia ter algo como isso por aqui Vai começar aqui então Carai Tá muito alto o som velho Caramba A mesma música do Sonic.exe velho Carai velho A música do Sonic.exe mano Ah vai tá o Freeze aqui normal Eita pelo Goku Xe mano O Goku Xe tem barra azul O Goku Xe Ah entendi Agora eu entendi o que que tá acontecendo aqui Então assim Ele pegou 5 personagens Pra lutar contra um Goku Xe Que aparentemente é uma Red Potara A gente vê né Que ele tem ali o HP azul E tem esses pontozinhos a mais De vantagens abaixo né É logicamente uma Red Potara Ô louco O maluco tem um Kamehameha Com o teletransporte Tirou Ele dá um ataque e mata velho Ele dá um ataque e mata Tipo É um hit kill Que o maluco dá mano Mano Essa música de Foda É muito macabra velho É quase tão macabra Quanto o Lavander Town De Pokémon né Caramba Nossa mano Tá dando muito leg Embalador do cara mano Tipo Tá lagando muito mesmo Deixa eu ver Deixa eu avançar aqui um pouco Mais aqui o vídeo Mano Ele mal conseguiu tirar Ah ele perdeu pra ele Ele perdeu Ele perdeu E começou de novo aqui Ele mal conseguiu arrancar A barra azul dele Deixa eu ver Aí ó Pera aí Deixa eu ver É Ele não consegue É porque assim O cara ele dá hit kill Mano O maluco Ele dá hit kill É muito absurdo isso aqui Então galera Aqui na descrição do vídeo Vou deixar o link Pra esse vídeo aqui Se você quiser assistir né Tipo É bem macabro mesmo Se você quiser dar uma olhadinha lá Vê com mais detalhes Porque aqui o meu react Vai ter um pouco rápido né Então mais uma vez aqui Eu quero agradecer Meu mano Lucas Sim Nosso mano Lucas Fez o favor De extrair esse Goku.exe E colocar na ISO O original do Dragon Ball Tenkai X3 Mano Dá só uma olhada Nesse cara aqui Então beleza Meus manos Vamos lá né Ele tá aqui no custom 1 Eu vou fazer aqui Um X3 Rapidão Beleza Goku contra ele mesmo Só lembrando que o Lucas Ele deixou ele não roubado Ou seja Ele não tá como se fosse um Red Potado Ele tá normalzinho Vai ter um pouquinho A mais de HP E ele vai ter golpes normais Também Beleza Não vai matar com um hit só Saca só esse mapa velho Obrigado Lucas Por esse mod aqui E vou deixar até a Demeteor De fundo mesmo Que é pra gente não sentir medo Enquanto a gente joga né Que ela tá dando até um certo cagaço aqui Vamos lá então né Goku contra Goku Goku é que sé O maluco tá cheio de sangue Na roupa aí Vamos aí devasso Ele tem um combo muito bom Nossa voltou o Costa Break né Que o Lucas não colocou Ô ô ô ô Goku Eita priula Ah me entregou Que você ia dar TP disso aqui velho Eu sou muito maço mano Até o Kamehameha com TP Eu sei dar TP dele Eita priula Socorro Ah fiz primeiro Fiz primeiro Ih ele veio pra um golpe de rush mano Doentão você colega Doentão Fazer um rush Meu Kamehameha Você é doentão mesmo Eita priula Eu quero ver o que ele faz Quando eles baixam o triângulo Talvez uma gente Que dê uma vermelha né Não sei Ah tá aqui Ele tem um Costa Break Sim mano Olha só que legal Pera aí Deixa eu ruxar Logar dentro um pouquinho Esse golpe aí É do céu né É do céu esse golpe aí Reconheço em qualquer lugar do mundo O golpe do céu Beleza Ele carrega o Kissolzinho também né Vamos ver Super G que dama E eu sabia que era vermelha Só que esse golpe Eita priula Esse golpe aí É do World of Warcraft 13 né É a SS Del Bomb Toma aí ó Eita priula Sentido selvagem Eita Ah eu tava batendo colega Era pra você ter parado Nossa mano Ele tá muito forte Olha só o dano também Proporcionando aqui Tem que apelar Um Kamehameha com TP Ah para com isso colega Ih trouxão Eita priula Levei Ah mano Assim é mó Olha só o HP que arranca Pera aí Hum Faleceu colega Faleceu Basta ir embora Pô acho que vou perder Pro outro 2 que eu coloquei Mano Não vai ter pra eu vencer Com esse Goku aqui não Gohan Ultimate né Nossa Minha equipe foi muito burro né Legal que eu não tô Usando o golpe dele né Eu sou muito ladrão Ah não véi Eu não usei do golpe dele né O golpe inicial Nossa mano Eu tô Vou morrer velho Nem a problema Eu vou conseguir vencer velho Mano Porque o Kamehameha falhou aqui Eu tentei fazer e falhou velho Vamos lá Vamos lá Goku Pela ação Peguei costinha GG Peguei costinha GG Peguei costinha GG Vamos lá Vou vencer esse Gohan Eu vou vencer o beleza Que eu coloquei também Acho que eu coloquei o agente Explorador né Se não tô enganado Vai lá SS dele bom Na verdade é um agente que dama né Mas enfim Ah Ah beleza pô Ah o cara mano Ah mano O cara deu TP Velho Ah maluco deu TP É mó ladrão mano Eu tive o maior trabalho De reunir essa energia toda aí Pra você dar um TP Ladrão desse Acho que é mais duas barras Chegou o perdido Explorador né Segura Nossa ele perdeu Aropita Perdeu Aropita Vamos lá Ele tá com o mesmo combo Que o Sardin 4 É o que parece né Isso é muito bom Goku vai buscá-lo Ah beleza pô Beleza que o cara Ele Ele tá transbordando no chão né mano Eu tô ficando puto já com isso Bom rapaziada Eu creio que basicamente Seja isso Esse aqui então Foi o lado obscuro De Dragon Ball Tenkaish 3 Vocês não gostaram desse vídeo E eu pensei que ele ia morrer né Mas não tem problema Eu mato agora Eu mato agora Dropa o like Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Links aqui na descrição Confere todos aí E cara Deixa um feedback aqui Algum comentário A sua opinião Sobre o que você achou desse vídeo O react com o mod novo Acho que ficou bem bacana Não sei Eu quero saber a opinião de vocês Então é isso Vou ficando por aqui Até o próximo Falou e Tchau